A única previsão que eu vou tentar fazer nesse episódio, minha mesmo, é que o Biden não será candidato, tá? Ah, essa é boa. Agora eu acho que ele vai ser. É a teoria da conspiração à lá Tucker Carlson, à lá Tucker Carlson. Mas falando sério, é... Esse episódio vai ao ar depois do primeiro debate. O primeiro debate é a semana que vem agora, então... Caramba, já? Então, só pra deixar bastante claro pra todo mundo, este é o Tapa da Manhã Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. No episódio de hoje, a gente falou sobre os Estados Unidos, e pra você que não entende por que é disso, a maior economia do mundo dita os rumos do resto da economia global, especialmente porque eles detêm o dólar, que é a base de unidade monetária do mundo inteiro. Então, se você quer aprender a economia, é esse episódio pra você. E a gente fala como está a economia americana, que faz do ciclo econômico que a gente está, especialmente no caso dos Estados Unidos, porque o resto deriva dele, e perspectivas para a própria economia dos Estados Unidos. Fazemos ali umas previsões, né, Júlio? Exatamente, fizemos exercício mandinário no meio. Não, mas umas previsões baseadas na realidade, e ouçam e analisem o que a gente conversa. São tudo dados que nós já trabalhamos em várias conexões com Boston, então a gente só vai acumulando uma série de dados. Conversando em conexão Boston, sempre com o Vernon Wolf, que é economista formado pela URGS, mestre em economia pela Clark University de Massachusetts, Estados Unidos, e ele é professor e pesquisador da Wentworth Institute of Technology, em Massachusetts, Estados Unidos. E o TAPO é um oferecimento da Emigrar-me. Se você quer morar no exterior, tá afim de fazer um visto, tá com problemas de fazer visto no exterior, quer buscar uma segunda nacionalidade na Europa, quem sabe, ou mais questões ligadas à imigração, vocês podem procurar a Emigrar-me, que é a nossa parceira. Eles são um time especializado com extremo... Olha, eles têm muitos advogados espalhados pela Europa numa rede de contatos maravilhosos para ajudar justamente naqueles clientes que estão com problemas para conseguir fazer seu visto, sua nacionalidade europeia. E eles são nossos parceiros há bastante tempo, que oferecem o suporte completo ao imigrante. E olha, pessoal, se vocês querem conhecer o serviço deles, querem bater um papo com a empresa, entre em contato com eles no tapadamanhovisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou pode entrar direto em emigrar.me e falar com eles também. Mas, claro, sempre lembre que vocês vieram pelo TAPO para eles saberem que o patrocínio deles está valendo a pena, né? Exatamente. E se você está nos ouvindo aqui, esse monte de gráfico, esse monte de coisa que vocês citaram no decorrer do episódio, onde eu entro para descobrir esses gráficos, eu quero ver, eu quero analisar, é só entrar nas notas do episódio. Está tudo lá em tapadamanhovisível.com.br. Na capa do site tem o banner do episódio. Clique lá e você vai ver todos os links e as dicas de livro. Tudo lá. Comprando pelos nossos links, os da Amazon, a gente recebe um rebatezinho da Amazon. E também está o livro do próximo episódio de livro, que é Ética da Liberdade, de Murray Rothbard, onde a gente está lendo esse livro despacito. Despacito, falar a língua da América. Despacito. Então, comprem esse livro e acompanhem essa sequência de episódios conosco. E bora para o episódio. Bora lá. Seja muito bem-vindo novamente ao Tapa da Mão Invisível, o Vernan Wolff. Muito bem, Paulo, Júlio, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite de poder participar com vocês dessa comunidade maravilhosa do Tapa da Mão Invisível. É sempre uma alegria poder aprender com vocês e compartilhar coisas interessantes, coisas importantes. Toda vez que a gente senta aqui para fazer o Conexão Boston e temos diversos assuntos interessantes a tratar, assuntos sérios, né? Uma economia americana, economia brasileira, assuntos não tão sérios. Quem está vendo esse episódio no vídeo vai ver que eu estou vestindo verde ou algo parecido com o verde, né? Em homenagem ao Boston Celtics. O grande Boston Celtics ganhou a NBA aqui nos Estados Unidos na semana que nós estamos gravando o décimo oitavo título. Mas, claro, isso é entretenimento. A gente vai estar conversando aqui, eu junto com o Paulo, junto com o Júlio, sobre coisas bem interessantes, bem importantes. Então, rapazes, é uma alegria. É uma alegria poder conversar com vocês novamente. É uma alegria falar contigo. E para quem não acompanha a NBA, o Celtics é mais ou menos o Inter da NBA, né? É assim. É bem parecido. Só a cor é diferente. Vernan, estamos, desde o episódio 2, falando contigo, né? Conexão Boston, para quem está caindo pela primeira vez aqui, é um episódio recorrente que nós temos com o Vernan. Que nós, recorrente, assim, não tem uma periodicidade certa, né? Às vezes a gente passa meses sem se falar, às vezes a gente se fala mais próximo. Talvez esse ano a gente vai se falar mais, porque tem eleições aqui no Farol da Liberdade, né? Onde o Vernan fica lá em Boston. Então, por isso que é o nome desta série. E a gente analisa a economia, né? Desde o episódio 2, a gente vai... Episódio 2 em 2018. Há seis anos atrás, a gente fala que a crise está chegando. A gente parece aquela piada da criança. O lobo está vindo, o lobo está vindo, e o lobo nunca vem. Vai vir uma crise ou não vai vir uma crise mundial? Ou ela já veio? Essa pergunta não é só para ti, né? É para ti e para o doutor Paulo Fux, que você que é economista. Eu sou administrador, eu só dou pitaco. É complicado responder essa pergunta, tendo o Júlio aí dando o título de economista, porque se tem uma classe de profissionais que gostam de estar errados em suas previsões, são os economistas, né? Mas é interessante o comentário. É claro que quando a gente fala de economia, o Paulo e o Júlio estão acostumados com as nossas conversas. A gente tem que olhar dados, tentar entender as tendências. Vocês já fizeram diversos outros episódios com outros profissionais da área. Então a gente vai tentar dar uma pincelada falando sobre essa possível crise, né? Aqui nos Estados Unidos é um ano eleitoral e eu prometo que dessa vez não vou fazer nenhuma previsão com relação à eleição dos Estados Unidos que vai acontecer em novembro, porque em 2020 fizemos um episódio sobre isso. A gente vai ter episódio do Boston sobre a eleição americana daqui a alguns meses. Então eu peço que vamos tentar evitar... Vamos, vamos fazer. Mas a gente pode, obviamente, falar dos impactos econômicos da eleição. Eu lembro que eu não tenho como escapar. Claro. Não tem como... Os episódios estão aí. Eu fiz uma previsão baseada em alguns dados que o Donald Trump ia ser eleito e eu estava certo até às 11h50 da noite do dia da eleição. Eu subestimei lá em 2020 os votos pelo Correio, dos democratas e tudo mais, mas vamos nos ater nesse episódio na questão econômica. Mas a grande pergunta que o Júlio lançou, começando a falar sobre os Estados Unidos, a gente vai falar sobre o Brasil também, é essa recessão ou crise econômica que economistas, banqueiros e investidores tentam prever que vai acontecer nos Estados Unidos e é uma coisa que ainda não aconteceu. E eu sei que nós vamos falar nesse episódio, eu trouxe dados aqui também sobre uma coisa que está aliado com expansão, crescimento, recessão, que são ciclos econômicos, principalmente os ciclos econômicos americanos. Mas só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na economia dos Estados Unidos, de maneira bem resumida, Paulo e Júlio, que se a gente for entrar a fundo nessas informações, talvez uma hora, uma hora e meia de bate-papo, de conversa, não seria o suficiente. Mas a ideia é a seguinte, em abril desse ano, de 2024, os Estados Unidos iniciou seu quinto ano de expansão econômica. A recessão que ocorreu em abril de 2020, e eu falo aqui recessão, Júlio, Paulo e ouvintes, porque quem determina a recessão nos Estados Unidos, a instituição que diz os ciclos econômicos de expansão, pico, contração e vale ou recessão, é o National Bureau of Economic Research, o NBER. Por que eu falo recessão de abril de 2020? Houve uma grande discussão no NBER se a crise econômica de abril de 2020 podia ser considerada uma recessão em termos de ciclos econômicos. Por que eu digo isso? Porque nós todos que entendemos economia, ou não que entendemos, que lemos, a gente sabe que a pandemia foi uma crise econômica induzida, porque foi uma crise de saúde pública, os fatores produtivos da economia privada com o auxílio dos governos tiveram que dar uma parada nas suas atividades, porque era uma incerteza em termos de saúde pública. Mas depois de bastante discussão, Paulo e Júlio, o NBER decretou que em abril de 2020 foi uma recessão econômica, são quatro anos já de crescimento econômico, teve um declínio do PIB nos Estados Unidos nos primeiros dois trimestres de 2022, mas a forma como o NBER classifica ciclo econômico e expansão, eles não analisam apenas o PIB, é produção industrial, é nível de emprego, desemprego, então abril desse ano é o quinto ano da expansão americana. Então a gente tem alguns dados, eu tenho algumas informações para compartilhar com você sobre a situação do paciente, como diz, e o que provavelmente esperar nos próximos trimestres, pessoal. Dá o teu resumo aí, a economia americana vai entrar então em recessão, tu acha? Pois é, eu vou trazer algumas informações aqui, por exemplo, olha só, o PIB dos Estados Unidos já entrou em desaceleração, no terceiro trimestre de 2023 foi um crescimento de 4,8%, muito forte, aí vem o quarto trimestre de 2023 ainda forte, com 3,5% e nesse momento, no primeiro trimestre de 2024, foi um crescimento de 1,5%, então o produto interno bruto em termos de crescimento está sim sofrendo uma desaceleração, porém, esse 1,4% do primeiro trimestre de 2024, é parte do meu trabalho que a gente faz, a gente tem que analisar esses dados, tem dois componentes aí que são muito voláteis, que dá uma certa, superestima a desaceleração, que é as transações correntes e o volume de estoques, então, se tu tirar esses dois componentes que são voláteis, pessoal, a economia americana está num período de crescimento muito forte, a grande questão vai ser para nós na sequência tentar entender e responder que período do ciclo nós estamos, a gente está em direção ao pico, já passamos do pico e entramos numa parte de contração, mas uma coisa é inegável, a expansão ela é grande, essa recessão ou início de recessão era esperada um ano atrás, talvez mais, quando o FED começa o aumento dos juros aqui nos Estados Unidos e depois eu vou trazer para vocês uma média de quanto dura o ciclo de negócios americano, entendeu? Então, é claro que a próxima etapa no círculo provavelmente seja uma recessão, mas cravar, por exemplo, que vai ser em 2025, como algumas pessoas falam, eu não colocaria as minhas fichas no ano de 2025 ainda, porque ainda tem bastante coisa acontecendo nos fatores, nos indicadores macroeconômicos, pessoal. Muito bom. Respondendo o Júlio, que ele fez uma ótima colocação no início, que a gente fala da tal da grande crise que vai vir e tal, desde o início e o meu conhecimento de economia era muito menor, ao meu ver, lá no início do TAP, vários anos trabalhando com isso, a gente fazendo episódios, estudando, entrevistando gente, entrevistando gestores financeiros, mas também, principalmente, estudando. Eu, recentemente, com o livro da Lynn Alden, que é a minha recomendação de livro já, o Broken Money, eu passei a enxergar um pouco diferente essa grande potencial crise que um dia pode vir e tal. Ela, ao meu ver, tem a possibilidade de ela acontecer, mas, de forma geral, pode não acontecer, eu diria que é mais provável que ela não aconteça uma grande crise financeira absurda. Por quê? Na prática, a economia privada, ela é muito, muito resiliente. E, como no Otimista Racional, no livro lá, o cara explica maravilhosamente bem, o comércio global é meio que imparável. A gente já atingiu uma velocidade de escape, digamos assim, que por mais que os governos estraguem, estraguem, intervenham e enchem o saco da economia privada, ela é resiliente a ponto de as pessoas se adaptarem e conseguirem continuar gerando valor. Ademais, a globalização, que é um fenômeno já de muito tempo, agora obviamente muito mais intenso nas últimas décadas, mas a globalização acontece desde que o mundo, que a humanidade se conectou entre continentes e ela só vem acelerando. Não vai diminuir isso com a internet. Na verdade, o contrário, só vai aumentar a produtividade, seja por causa da inteligência artificial, seja porque o conhecimento humano continua se expandindo, as pessoas continuam estudando, continuam fazendo coisas e o mesmo esse mercado intervencionista que a gente vive, essa economia híbrida, ela não é parada por governos. Na prática, eu enxergo da seguinte maneira, resumindo, eu passo para ti, Júlio. Eles criaram muita moeda, obviamente, especialmente lá com a crise 2008 e depois com a do Covid. Mas, primeiro que a própria crise de 2008, ela foi a injeção de dinheiro que foi feita por parte dos bancos centrais, ela foi porque eles tinham baixado artificialmente as taxas de juros lá de 2001 em diante, isso incentivou a tomada de crédito pelo mercado privado e daí o que a Lena Alden explica maravilhosamente bem no livro dela é duas camadas de dinheiro, base money e broad money, dinheiro base e dinheiro mercado, digamos assim. Esse dinheiro base são as reservas que os bancos centrais criam e injetam dentro dos bancos e é isso que permite que os bancos façam a expansão do seu crédito e consigam emprestar mais dinheiro. O que acontece gradualmente nesse ciclo de longo prazo de dívida, que daí vem o Ray Dalio fala, são ciclos de 80, 100 anos, resumidamente, o crescimento da camada base vai fazendo gradualmente um aumento, isso inclui inclusive incentivando dinheiro, papel moeda, esse tipo de coisa, você vai olhando um gráfico, ele vai numa crescente assim, lenta e gradual, mas vai sempre pra cima. É a camada de dinheiro de crédito que se expandiu absurdamente usando essa basezinha de dinheiro base, e isso aconteceu ali de 2001 em diante e foi essa expansão que foi propiciada pelo mercado privado usando essas reservas monetárias que fez com que aqueles ninja loans, as pessoas não tinham renda, não tinham nada e conseguiram tirar empréstimos, se sobreendividaram, enfim, tudo que a gente sabe que aconteceu e culminou em 2008 e de 2008 pra cá a gente teve maior expansão econômica da história, não foi, Bernard? Dos Estados Unidos? Foram quantos anos ininterruptos de crescimento econômico que os Estados Unidos teve? Doze? Dez anos, 120 meses de crescimento de PIB por mês, trimestral, ininterrupto, exatamente. E os caras criaram dinheiro a furo, e a economia cresceu mais, por quê? Porque a produtividade do capitalismo, ela é maior do que muitas vezes a capacidade dos governos de destruírem a economia. Então, resumidamente, pra terminar, 2020 aconteceu a mesma coisa, os caras injetaram um monte de dinheiro, só que agora foi com fiscal stimulus, o estímulo fiscal e dinheiro pras pessoas na pessoa física, e mais o fato que já havia tido toda essa expansão antes, foi inflacionário, e depois a gente pode explicar mais a fundo o porquê, e essa inflação é residual, ela não vai morrer. Essa é a opinião da Lena Alden, que eu fecho 100%. Ela é uma inflação que vai ficar ao longo da próxima década, a gente vai ter episódios de inflação, a inflação subindo mais rapidamente, mas isso vai ser útil para os governos para consumir a dívida enorme, que é o maior problema de todos. Então, enfim, Júlio, eu acho que não vai ter essa grande crise absurda, mas se acontecer o que vai acontecer, a gente já sabe, eles vão imprimir dinheiro. Uma pausa na nossa programação. Se você já entendeu que governos são incentivados a imprimir moeda e por consequência diluir o seu patrimônio, proteja-se com o melhor investimento da década passada, Bitcoin. Bitcoin ainda está recém começando o seu processo de adoção e o seu preço não tem teto. Agora, comprar Bitcoin sem o entender é um erro tremendo, pois ignora-se inúmeros riscos. Comece a sua jornada em Bitcoin com o conselho de Bitcoin. Entendo os fundamentos do ativo, proteja-o com uma carteira física e offline, tenha suporte de um ano para resolver quaisquer dúvidas e tenha acesso a muitos mais conteúdos únicos. ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site no descritivo do episódio tapadamãevisível.com.br barra BTC ou para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Excelente definição da velocidade de escape ali, né? Isso eu achei legal que o comércio atingiu essa velocidade de escape que é imparável. gostei e eu quero trazer uma... Mas tem uma outra definição física que é física também, né? Que o valor que tu... Não é físico, mas é matemático. O valor que tu paga sobre uma dívida, o serviço de dívida que é amortização mais juros, seja para nós, seja para governos, claro, o governo consegue imprimir dinheiro, né? Mas existe um limite básico, né? Existe um limite que tu não... Chega um determinado valor de parcela que tu quebra, entendeu? Isso é uma empresa, isso é uma pessoa, isso é um governo, que é o que aconteceu com a Argentina e tudo mais, que chega um determinado tamanho de parcela que tu não consegue gerar receita, menos despesas e o que sobra tu paga a parcela, resumindo, fica inviável. A dívida dos Estados Unidos, porque lá nos nossos argumentos iniciais, que é o que a gente trouxe nesses seis anos aqui, é sempre o tamanho das dívidas dos países, a gente foca mais nos Estados Unidos aqui, mas todos os países estão com uma dívida absurdamente alta. Estados Unidos, na parte do serviço da dívida, o juro está cada vez mais significativo, né? Então, o juro está apertando a dívida dele, está fazendo com que a dívida seja rolada cada vez mais curta, o que faz com que sua parcela fique cada vez maior e não sobe o orçamento para pagar os juros, né? Então, há um brete ali e há um limite físico para isso, eu trouxe o físico porque há um limite físico, em determinado momento ele não vai conseguir rolar isso mais para frente. A gente imaginava lá seis anos atrás que isso era próximo e agora estamos há seis anos aqui e eles conseguiram rolar isso para frente e agora em 2023 ou 20, não sei se foi em 2023, chegou a um trilhão o valor total de juros pagos, só de juros, né? Então, esse alerta amarelo segue, né, Fux? Mesmo com essa tua baia de explicação aí, isso ainda segue porque em algum momento alguém não vai conseguir pagar a sua parcela de dívida, seja Estados Unidos ou talvez até um outro país desenvolvido antes, não? Sim, mas daí entra outra tese, né, que eu tendo a concordar que é o do cara da Milkshake Theory of Money, eu não lembro o nome dele, mas em resumo é assim, como muito bem explicado até pelo NVK no episódio recente que ele teve aqui conosco sobre Bitcoin, o dólar é a camada, a unidade de conta dólar é a camada base da economia global inteira, tudo é denominado em dólar, né? Existe um mercado chamado mercado euro-dólar, que é o mercado interbancário global que eles fazem a expansão de crédito denominado em dólar e isso não está sob controle do FED, essa expansão desse mercado, é basicamente balanço de banco e dívida tomada, né? Isso se expandiu absurdamente nas últimas décadas, é um mercado aqui entre aspas desregulado, maravilhoso, não tem nenhum problema com não ser regulado, mas isso faz com que esse mercado ele demanda dólares permanentemente, então os Estados Unidos imprime, 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 imprime e esse mercado consome, esse e o resto do mundo com tudo que é ativo denominado em dólar, consome essa impressão monetária enlouquecida dos Estados Unidos e por isso que a gente não teve uma hiperinflação do dólar, mesmo depois da queda do padrão ouro, então a tese do cara do milkshake theory é basicamente a seguinte, como é tudo lastreado em dólar, todas as crises que o próprio Estados Unidos pode ter, antes vão acontecer em outros países que tem dívidas denominadas em dólar, porque se o dólar implode, o que implode antes é quem tem dívida em dólar, e isso faz com que todas as outras moedas vão morrer antes do dólar, entende? Então assim, não vai ser os Estados Unidos que vai ter problema de pagar a dívida dele, ao meu ver, e eu concordo com ele, vai ser o resto do mundo que tem ativos denominados em dólar, ou ativos, tesouro e tal, na prática, toda essa dívida só leva para uma conclusão, eles vão imprimir moeda, porque não tem como, ou eles fazem um corte radical de despesas, e assim conseguem fazer superávit primário, e pagam a conta essa conta trilionária, de mais de 32 trilhões, eu acho, se eles não fazem isso, só sobra uma alternativa, tem que imprimir mais moeda, imprimir mais tesouro para conseguir rolar essa dívida, então o caminho do dólar de continuar imprimindo moeda, ao meu ver, é meio inevitável, o que tu acha, Wolf? Ou seja, o resumo da história do Paulo é o seguinte, o mundo econômico fora dos Estados Unidos vai ser pulverizado economicamente, vai sobrar só os Estados Unidos como uma ilha, e aí não há muro, não há muro que resista, vai ser uma imigração, brincadeiras à parte, claro, eu concordo 100% com o que o Paulo disse, e também com o que o Júlio falou, e eu acho interessante a gente dividir essa análise em dois compartimentos, um é o curto prazo, e realmente não há como negar a palavra que melhor descreve o que eu gosto de chamar, pessoal, da experiência americana, porque o mundo teve a experiência na época da Babilônia, a Grécia, os romanos, hoje nós vivemos debaixo da experiência americana. Agora voltou bem, voltou pra Babilônia. O cara é bá, veio com Babilônia. A Medo-Pérsia, os fenícios, meu Deus do céu. Eu falo, você está sorrindo, eu estou falando sério. Os incas, os aztecas. A base da nossa civilização, na verdade, civilização ocidental, é filosofia grega, lei romana e o sistema econômico britânico americano, que é o sistema de livre mercado. Então esses são os três pilares. Nós estamos vivendo debaixo da experiência americana. É uma coisa tão interessante, eu acho que o que descreve essa experiência americana é o que o Paulo mencionou antes, a resiliência dos fatores produtivos diante da teimosia do poder central, do governo, em tentar interferir com o melhor arranjo das forças produtivas que é feito pelo livre mercado. Não há como negar isso. Isso é dados históricos. E eu tenho informações sobre a resiliência, desculpa, americana. É o seguinte, durante a pandemia, e Trump está metido nessa brincadeira também, ele é só mais um, é impressionante o número de moeda que foi impresso pelo governo americano. é algo fora do comum para sustentar a demanda. Por quê? Qual era a ideia naquela época, pessoal? 68% do PIB americano é determinado pelo consumo das famílias. Se esse consumo tivesse um colapso, o impacto no PIB ia ser monstruoso. Então, o governo tentou manter o consumo elevado imprimindo dinheiro, distribuindo recursos, etc. Isso causou a maior inflação dos últimos 40 anos antes da invasão da Rússia na Ucrânia, porque em fevereiro de 1922 a inflação era 7,5% nos Estados Unidos. Então, antes da guerra na Ucrânia. E ainda assim, com essa inflação alta, pessoal, uma das razões pelas quais o crescimento americano hoje é forte é o gasto do consumidor. Os consumidores continuam gastando de maneira, assim, muito forte. Então, esse é um fator importante. E outro fator importante, claro, nós temos inflação, o Fed vai lá e tenta consertar a bagunça que eles fizeram, aumentando os juros. E aqui tem outro fator interessante da resiliência da economia americana. Mesmo com juros mais elevados, eu acho que nós estamos aí na taxa de juros do Fed mais alta dos últimos 20 anos, os gastos com investimento produtivo ainda são elevados, mesmo com essa taxa de juros. e aqui eu tenho duas razões principais. Uma delas é a alta demanda por novas tecnologias. Sei lá eu se é o Vale do Silício, diversos países, desculpa, diversos outros estados, mas a inteligência artificial, e isso está conectado com a bolha, né, do mercado financeiro, com a NVIDIA, por exemplo, bolha entre aspas, né, porque o valor está muito elevado, mas isso está conectado com o setor produtivo norte-americano, ou seja, a gente tem inflação alta, mas gastos das famílias e dos consumidores ainda assim elevados. A gente tem taxa de juros elevada, mas o investimento produtivo segue elevado, ou seja, os fatores produtivos privados sempre buscando achar um caminho no meio dessa bagunça que foi gerada, né, pelos governos. E eu acho uma frase muito interessante, no caso do governo americano, a gente está falando da economia americana. Uma coisa interessante que é o seguinte, as... as consequências das políticas governamentais que geram resultados que eles não queriam, que é o que a gente viu logo após a pandemia, entendeu? E tudo isso também tem um reflexo muito importante, depois eu quero falar, vou passar a palavra para vocês, que é no mercado de trabalho americano, que a gente também vê uma coisa muito interessante, com uma taxa de desemprego super baixa, um mercado bem ajustado, que faz com que essa economia, esse dínamo, que eu costumo dizer, que move a experiência americana, que é a economia americana, continue crescendo. Mas, como eu falei antes, dependendo do ciclo econômico de crescimento, uma recessão é possível no curto prazo. E só para finalizar a minha parte nesse comentário, e aí, porque eu comecei falando de departamentalizar em curto e longo prazo, porém, tem uma coisa, um indicador da economia americana que o Júlio mencionou anteriormente, que é um insustentável no longo prazo, que é a dívida, que é a dívida do governo americano. Isso, no longo prazo, não tem como sustentar. E uma das razões pelas quais isso continua sendo rolado, a gente já discutiu isso anteriormente, é o dólar sendo a moeda de reserva internacional. Então, queria só pincelar sobre essa questão da resiliência dessa economia americana que a gente está discutindo hoje no episódio, pessoal. Boa, PMI para nós, Júlio? É a entrevista feita com, o Fernando me diz se eu estiver errado aí, os três agora, um jogando para o outro, mas é a entrevista feita com os gestores de compra das empresas e eles dizem o seu sentimento sobre as compras que estão sendo feitas pelas empresas. Então, é um indicador antecessor, tu sabe um pouquinho antes porque o cara que está comprando prevendo a sua demanda próxima, que o seu departamento comercial lá dentro provavelmente está puxando ou esperando. Então, o cara é que tem o sinal mais claro. Daí, a gente estava conversando até, pode ter talvez um ruído do cara comprar errado, pode comprar mais e gerar estoque. E daí, é um problema. Alguém vai ser demitido. Perfeito. O PMI americano subiu agora em junho, ele vem na verdade até subindo, eu estava olhando aqui, isso vai estar tudo nas notas do episódio, tá pessoal? Mas o PMI vem subindo ao longo do ano, teve só a linha abril que caiu um pouco em relação a março, hoje ele está em junho a 54,6 pontos e só para vocês terem noção, essa é tipo, ele fica por volta dessa média histórica nos últimos 10 anos, ele fica circulando entre, eu vou dizer assim, 48 a 56 na maior parte do tempo, com exceção obviamente dos períodos de crise que daí ele deu uma afundada que nem naquele período que o Wolf estava comentando, que em abril de 2020 ele foi para 27 pontos e depois em maio de 21 ele subiu para 68, a recuperação em relação à crise. Mas o PMI subiu, ou seja, a economia americana teoricamente pode estar até acelerando e é muito interessante porque o problema da injeção de dinheiro que eles fizeram a partir ali da crise do Covid, aquela impressão enlouquecida, é que ela botou muito dinheiro na mão das pessoas e isso, por um lado, aquece o consumo, as pessoas consumiram, uma parte elas guardaram, uma parte elas consumiram, a gente já falou disso em outros episódios, mas o ponto é, tem muito mais esse dinheiro de mercadoria, digamos assim, circulando, um dinheiro que foi injetado, que não está lastreado, digamos assim, em ativos reais, que foi essa impressão toda, esse dinheiro está por aí, está circulando na economia americana e vai aquecendo a economia americana, inclusive sobreaquecendo em certos momentos, que nem aconteceu aquela famosa, o pessoal vinha e diz, ai, crise de distribuição, como é que era, que era o termo que eles falavam? Crise de suprimentos, da cadeia de suprimentos, tipo, a cadeia de suprimentos, tem um problema, sei lá, até foi o Stormer comentou, no estado da Califórnia, eles não deixam entrar mais caminhão com tal idade, porque meio ambiente, blá, 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 isso está gerando um problema no porto, isso tudo é verdade, só que são questões pontuais, a cadeia de distribuição foi afetada porque injetaram dinheiro demais e daí o pessoal consumiu mais do que a capacidade produtiva, e isso fez com que se esgotassem a capacidade de distribuição desses bens novos que foram consumidos, e na prática houve uma inflação, o pessoal sobe preço, não tem mais demanda, sobe preço, não tem capacidade, sobe preço também, além dos custos estarem subindo reflexivamente. Então, ao meu ver, esse dinheiro todo, como é que ele vai ser lidado pela economia americana e global, porque isso não foi só nos Estados Unidos? Em resumo, ele está circulando e as pessoas vão consumindo, conforme o crescimento econômico vai acontecendo, ele vai tirando o risco de haver uma gigantesca implosão do sistema, porque o crescimento econômico continua. Agora, pode acontecer um episódio, claro, o Ray Dalio está avisando, faz um ano e meio e ele está avisando que vai vir, vai vir um monstrengo vai sair do armário e vai destruir e matar todo mundo. Só que, cara, pode ser que... A gente erra, o Ray Dalio também erra. Eu queria ter 30 segundos com o Ray Dalio, eu queria ter 30 segundos só com ele para dizer Ray Dalio. Sério, brother. Por quê? É que nem um relógio que está estragado, duas vezes no dia ele está certo, cara. Dizia que vai ter um colapso econômico, sempre tem um colapso econômico, tipo, a cada, sei lá eu, 300 anos tem um colapso econômico, isso aí é óbvio que vai acontecer. Não, é que a questão é que é justamente uma crise de liquidez, a pergunta é o que acontece nessa crise de liquidez? Mesmo, ah, o dólar vai para a lua ou dispara ou, enfim, implode. O que acontece? Na verdade, o que a gente está falando aqui é uma quebra da unidade de conta, função básica da moeda, uma das três, é justamente a capacidade dela ser a precificação de outros ativos. É isso que quebraria, digamos, é isso que quando eles imprimem moeda, eles estragam os sinais da economia porque eles mudam o quanto de dinheiro tem para a quantidade de ativos produtivos da economia. Se tu injeta muito dinheiro, a capacidade produtiva é a mesma, tu só tem mais dinheiro perseguindo as mesmas quantidades de bens. É isso. Entendeu? Então, na prática, ah, quebrou o dólar, na prática está. A unidade de conta teve um problema e aqui entra a questão, qual é a solução de praxe do mainstream econômico, do Fed e companhia? É injeção de mais liquidez, ou seja, é botar mais dólares e fazer um paper over, comprar basicamente esse problema injetando mais dinheiro. Por isso que eu sou o bitcoiner, porque é inevitável que esse aumento de liquidez faça com que ativos escassos, altamente desejáveis, subam de valor. Inclusive ativos imobiliários, o pessoal compra casa, agora está ruim de comprar casa, está o preço mais caro da história, recente, por causa da subida de juros. Mas na prática, eles dão subsídios se precisar para o pessoal comprar mais casa. Eles sempre vão imprimir mais moeda. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, tenho 15 anos de experiência na área e estou disponível para trabalhar com você. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, o executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos da realidade da sua empresa. E os resultados desse trabalho já estão no ar. O executivo financeiro acabou de fechar o seu sétimo cliente, atingindo empresas de todos os segmentos, seja indústria, comércio ou serviço. Envie um e-mail diretamente para o julho em julho arroba executivofinanceiro.com.br e marque uma conversa gratuita de uma hora para que ele conheça a realidade da sua empresa e você possa entender a metodologia de trabalho do executivo financeiro. Voltamos ao episódio. Não, isso aí está certíssimo, entendeu? É o que eu costumo dizer. Eu brigo, não brigo. Eu tenho conversas, debates com o pessoal que trabalha comigo e tudo mais e todos eles são extremamente favoráveis, pesquisadores, professores, para tu fazeres a economia crescer, tu tem que estimular o consumo. Eu pensei, cara, o que esses caras leram durante o século XX, brother, inteiro? A gente teve ali final da década de 70, início da década de 80, chamado supply side economics, que é a economia do lado da oferta, como o Fuchs falou. Se eu estimulo a demanda e o consumo, eu só tenho mais notas de dólares procurando mesmo a quantidade de produtos. Não há criação de riqueza, entendeu? Eu não tenho mais produtividade e é o produto per capita, é a quantidade de produtos disponíveis por pessoa que vai definir o quão melhor economicamente uma nação ela está. Mas eu vou tentar fazer uma previsão, tá, pessoal? Cuidado com essas previsões do Vernan. O Vernan já se deu mal, já... Quem está na comunidade do TAP, inclusive, eu sugiro entrar lá no Discord, viu que a galera riu de mim. falei que o Trump ia ganhar, ele perdeu, e etc, etc. Essa previsão que eu vou fazer não é só baseado no que eu vou dizer. Para a gente dar uma preparada rápida para esse bate-papo, eu li alguns relatórios sobre a situação da economia americana, basicamente dois, um do JP Morgan, né? e outro do S&P, o Standard & Poor's, agência de crédito. E eles preveem o seguinte, eu sei que eu vou fazer uma previsão de curto prazo, mas eu vou tentar prever, não tem crise na economia americana até a metade de 2025, tá? Isso que eles preveem. É claro que eles deixam um porém, a não ser que algum choque externo ou exógeno, que nem dizem os economistas, aconteça, que é o que nós deveríamos estar focando na realidade, é o Cisne Negro do Nassim Taleb, um livro maravilhoso que eu recomendo que todos leiam. Mas por que que eles fazem essa previsão? Uma delas é o seguinte, não existe crise econômica baseado nos dados que eles analisam sem um aumento da taxa de desemprego, né? Um aumento significativo da taxa de desemprego. A taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos, Paulo, Júlio e Pessoal, está abaixo de 4% faz dois anos e meio. Sobe um pouquinho, 3,4%, 3,7%, 3,8%, 3 ponto baixo, um pouquinho, 3,7%. E o Federal Reserve, o Banco Central, eles querem aumentar uma taxa de desemprego com aumento de juros porque tem um conceito técnico em economia que é a taxa natural de desemprego, que é a taxa de desemprego condizente com a economia crescendo no longo prazo. E o cálculo da taxa natural de desemprego da economia americana é entre 4% e 5%. E a taxa de desemprego está bem baixa. Então, dificilmente vai ter uma recessão se esse desemprego não subir. Se continuar abaixo de 4%, dificilmente recessão. E tem também, Júlio, vou passar para você em seguida, a questão da curva de juros invertida. Todo mundo fala. A curva de juros invertida se inverteu rapidamente. Eu sei que já teve episódios sobre isso anteriormente, é quando a taxa de juros de longo prazo, 10, 30 anos de tesouro americano, ela fica menor do que a taxa de curto prazo, que é o que está acontecendo hoje. Só que essa taxa já se inverteu em setembro de 22, ou agosto de 22. E aí todo mundo diz, tá, mas tem um delay, tem um lag entre a inversão e uma recessão. Eu tenho o dado aqui, eu tenho a informação. Do primeiro mês da inversão até o início da recessão, porque essa taxa de juros invertida, a curva de juros, perdão, investida, ela previu as sete crises econômicas nos Estados Unidos. A curva se inverteu, aconteceu uma crise econômica. Baseado nessas sete últimas experiências, o período entre a inversão da curva de juros e a recessão é de seis a dezoito meses. Pode demorar entre seis e dezoito meses entre a inversão da curva de juros e o início da recessão americana. Se for em setembro de vinte e dois, a gente vai fechar quase agora em setembro de vinte e quatro, vinte e quatro meses. E a economia, se tu olhar os dados macroeconômicos, a economia tá voando, entre aspas, né? Tá crescendo. Pode talvez estar desacelerando, porém ainda está em crescimento. Só tem um dado, Júlio, e eu passo pra ti, desculpa eu me alongar, microeconômico, que é preocupante. Que nem tem umas pessoas que estão focando isso. O nível de endividamento das pessoas em cartões de crédito e tudo mais está muito alto nos Estados Unidos de uma maneira que elas estão começando a ficar inadimplentes em algumas contas como eletricidade, aquecimento e até contas de pagar o cartão de crédito. E isso pode ter um impacto microeconômico aí nos próximos meses, mas o desemprego tá baixo e a gente tem que ter uma atençãozinha também nessa curva de juros invertida e invertida que se inverteu há mais de um ano atrás, Júlio. Tem um dado que eu trago sempre nesses episódios de economia dos Estados Unidos, que vou só atualizar então, que é o dado de vagas abertas aqui nos Estados Unidos, que é um dado completamente fora do padrão histórico que não tem... Aqui eu coloquei o gráfico lá nas show notes que, pensem bem, pré-crise de 2008, a quantidade de vagas que eram os Estados Unidos bombando, pré-crise de 2008, a quantidade de vagas abertas nos Estados Unidos era de em torno de 4 milhões de vagas, tá? Pré-crise de 2008, lá em 2007. Pré-crise do Covid, daí Estados Unidos bombando, que nem o Vernão falou, 10 anos da economia bombando, 7 milhões de vagas abertas, né? Daí deu a pandemia, fecharam vagas e tudo mais e agora, no pico de 2022, deu 11 milhões de vagas abertas. E agora tá caindo, esse número tá caindo de 2022 pra cá, tá caindo hoje, tá em 8 milhões. Mas mesmo assim, é muita vaga aberta. É assim, pra ter desemprego, tem que dar uma porrada nesse número aqui pra baixo, porque tu só vai, as pessoas... Claro que tem o descasamento, né? Da vaga que a pessoa tá preparada pra vaga que tá aberta. Mas no desespero, se tu precisa botar comida na mesa, tu vai nessas vagas aqui, né? Todo mundo sabe onde o seu calo aperta. Então assim, tem muita vaga aberta aqui nos Estados Unidos, isso não é um número aleatório, o Vernon que mora aqui deve ver também, qualquer birosca que tu vai tem uma plaquinha, contrata-se, qualquer birosca. Isso segue acontecendo, esse meu indicador eu vou seguir monitorando, porque as birosquinhas que dá volta que a gente vai, tá sempre com vaga aberta, sempre. Birosquinha, eu digo assim, nos lugares, né? Que contrata a pessoa, o Walmart, coisas assim, né? O Walmart, o maior empregador do mundo. Tu sabe a qualidade desses empregos? Porque uma das coisas que eu ouço o pessoal falar no podcast... Deve ser emprego, assim, basicão, né? Sim, não, e é que eu ouço muito em podcast americano o pessoal falando que tá havendo um mercado de trabalho aquecido, porque as pessoas estão pegando dois empregos, mais empregos, pra compensar o custo inflacionário. Essa é a maravilha da economia americana, que ela é tão pugente, mas tão pugente, que os americanos diminuíram muito a poupança ao longo das últimas décadas, ao meu ver, fruto do sistema inflacionário que a gente tem, o incentivo econômico é pro endividamento, mas ela é tão produtiva que o cara quer ganhar mais um dinheiro no mês, tá sofrendo com inflação, ele vai lá e pega um segundo emprego, ele pega uma outra coisinha e faz a grana extra e tá resolvido. Mesmo que ele não tenha poupança, não tem problema, entendeu? Porque ele, claro, vai sofrer de ter que trabalhar mais, mas tipo, é isso, é resolvível digamos assim, o problema. Agora, se você já olhar, fala. Tem o dado da receita pessoal aqui, da renda pessoal, personal income, que ela não cai. Tipo, a receita pessoal, se a pessoa estivesse indo pra um emprego de menor qualidade, as pessoas estivessem indo, isso aqui eu acho que cairia, mas assim, eu não tenho certeza se dá pra fazer essa correlação. Vou colocar esse gráfico também pras pessoas verem, mas desde 2022 não tem caído, entendeu? Então, é bizarro, cara. A economia dos EUA é muito diferente da economia brasileira, assim, o quão ela é pujante, assim, o quanto se vê pelos dados de desemprego pré e pós economia, né? Eles derrubaram, as empresas demitiram valendo na economia e recontrataram rápido depois. Não é que nem no Brasil. Na pandemia. Na pandemia, o que que eu falei? Na economia. As pessoas demitem rápido e contratam rápido, não é que nem no Brasil que tem os custos recesórios gigantescos, daí tu acaba não demitindo a pessoa, aí tu mantém a pessoa ali. Aqui não, aqui é rápido, pim, pim, pim. Não, mas só pra deixar claro, ah, mas é bom então que temos a CLT? Não, porque a gente tem um desemprego muito maior pra colar esse problema, tá ligado? Quando tu não consegue contratar fácil e demitir fácil, tu tem menos empregos, tá? Mas, é muito interessante, eu falei que eu sou, estou virando um economista mainstream, estou brincando, tá? Eu sou um economista austríaco, eu pensei que era verdade, porque os economistas mainstream, eles acreditam que inflação é uma coisa positiva, eles acham que tem que ter inflação, tem que ter os 2% ali de inflação no mínimo, porque senão vai ter deflação e deflação é ruim. E realmente, num sistema inflacionário, creditício, que é o que a gente tem, que o mainstream econômico adora, é necessária inflação, porque a deflação monetária implode o sistema. mas, trazendo aqui os dados da OCDE, não, calma, calma, eu tenho uma defesa, calma aí, eu tenho uma defesa aí do 2% de inflação constante que o Milton Friedman, calma aí. Vai entrar nessa, velho. Vai lá, vai lá, defende a inflação, defende a inflação, eu quero ver. Não tá bom, olha lá, foi que nem esses dias que puxaram papo de aborto lá na coisa do tapa, então... defender a inflação, aí eu não me reelejo na próxima eleição, olha a narrativa. Vai estar no grupo do Discord, lá o Vernan defendeu a inflação, tá na manchete do UOL. Te afunda nessa, Vernan, vai lá, eu quero ver. Se você quer defender 2% de inflação, vai lá. É, na questão, na verdade, assim, um aumento no nível de preços moderado, ele tem a ver com a lei da oferta, né, na teoria econômica. O Vernan foi para o quadro negro agora, que diz o seguinte, a curva de oferta, ela é positivamente inclinada, querendo dizer que se os preços estão aumentando moderadamente, os ofertantes vão ter um incentivo de ofertar mais, se os preços aumentam moderadamente, mais quantidades serão ofertadas. A ideia é a seguinte, se os preços do teu produto estão aumentando, tu vai ter um incentivo para vender mais, ofertar mais. Mas, claro, essa era a ideia microeconômica lá do Milton Friedman e tudo mais. O que a gente vê nas economias modernas é justamente uma inflação que é gerada pelo aumento abrupto na demanda do consumidor que acaba ocorrendo por causa da impressão monetária também. Então, realmente a deflação é um problema, mas eu queria depois fazer alguns breves comentários sobre a inflação. Não sei se vocês querem falar sobre a inflação americana. Paulo, eu te interrompi. Não, não, perfeito. Eu acho que a gente podia fazer... Perfeito nada! Não, não, eu acho uma bobagem a ideia de defender a inflação. Tipo, vai aumentar o meu preço, então eu vou ser incentivado a produzir. Cara, eu estou incentivado a produzir para ganhar dinheiro e não para ganhos nominais. É incentivado automaticamente em gerar negócios e enriquecer. A deflação é simplesmente o aumento do poder de compra da população. Só que num sistema que é creditício, por que é creditício? porque o sistema, por ter um banco central como garantidor de última instância, esse garantidor de última instância funciona como, digamos, um protetor da expansão que os bancos fazem. Os bancos imprimem de forma, muitas vezes, de forma irresponsável, imprimem e emprestam dinheiro de forma irresponsável e não arcam com as consequências dessa impressão, porque tem um garantidor, que é o banco central, e esse banco central é garantido pelo pagador de impostos. Então, tu cria um risco moral no sistema financeiro devido a essa capacidade dos bancos serem resgatados pelo pagador de impostos. Isso é uma das coisas. Portanto, o sistema é incentivado à injeção de crédito. Se ele é creditício, a inflação é o quê? A expansão, desculpa, é a perda do poder de compra da população, ao meu ver, e isso é majoritariamente causado pela expansão monetária, que é feita pelos bancos centrais e pelos bancos comerciais lá na ponta. Então, a inflação, ela simplesmente vai empobrecendo gradualmente o poder de compra das pessoas. A deflação, ela faz o contrário, ela aumenta o poder de compra das pessoas. E daí, você diz, ah, mas Paulo, a deflação inibir o crescimento econômico. Ao contrário, pessoas com mais poder de compra são mais ricas e mais ricas compram mais coisas, investem mais, fazem uma economia produtiva ser mais produtiva. E vocês todos que estão nos ouvindo, certamente, compraram algum computador nos últimos anos. E esse computador era mais barato em termos tecnológicos, que tem mais capacidade dentro, ele é mais capaz do que o computador que vocês tinham comprado antes. E você sabe que daqui a alguns anos vocês vão comprar um outro computador mais capaz ainda pelo mesmo valor ou até por um valor mais baixo. Isso não impediu ninguém de comprar um computador. As pessoas continuam comprando bens num mercado que é deflacionário, que a tecnologia tem um ganho de produtividade tão grande que ele compensa a impressão monetária feita pelo sistema. Agora, falando de... Eu não sei se tem alguma coisa, Vernal, que tu discorda disso. Não, não, não. Eu concordo com a maioria dos teus comentários. Eu acho que uma redução de preços abrupta em alguns setores pode desincentivar o setor produtivo, entendeu, a continuar ofertando. Mas, em termos moderados, o que tu comentaste faz. Eu concordo. A maioria do que tu falou. Realmente, a desaceleração no nível de preços e a deflação também é o aumento do poder aquisitivo da população. E essa análise que se faz das curvas de oferta e curvas de demanda em teoria econômica é a curva de oferta e demanda que eles chamam de Marchaliana, do Alfred Marshall, que é curto prazo. A economia é dinâmica, a economia se move de curto prazo em curto prazo no longo prazo. E a gente tem que, eu sou um defensor dessa ideia de tu focar, em vez de focar em políticas de curto prazo e em vez de focar na economia no curto prazo, a gente tem que olhar num horizonte mais expandido da economia, que é onde realmente a economia real vai se encontrar, onde a gente vai ver o crescimento econômico, vai entender as razões por isso daí. Então, eu basicamente concordo com o que tu colocaste, ô Paulo. Legal. A gente pode fazer um episódio específico sobre inflação e deflação, acho bem legal, é um tema bem denso, mas ele, ao meu ver, eu recomendo pra todo mundo, leia o livro da Lina Alden, que é, explica como é que funciona o sistema financeiro inteiro, global, o sistema produtivo ligado ao sistema financeiro. Uma pausa na nossa programação. Você tem interesse em ter uma planta solar com alta rentabilidade, gerando renda mensalmente para você? Ou tem dívidas com nosso amigo Estado e quer pagar com descontos e parcelamentos em mais de 60 vezes? Então, a Proteus Associados é a consultoria para você. Conheça os serviços da Proteus, consultoria focada em aumentar a geração de caixa e tesouraria dos seus clientes. Acesse os serviços Proteus via QR Code que está aqui na tela no descritivo do episódio ou no site proteusassociados.com.br. Voltamos ao episódio. Mas, trazendo dados aqui para a gente, eu entrei aqui no relatório da OCDE sobre a previsão econômica dos países da OCDE, que são basicamente os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos e alguns outros. e eles fazem uma projeção de aumento do PIB para 2025 de 3,2%. Desculpa, isso é do mundo, não é da OCDE. Para os países da OCDE, 3,4% de inflação em 2025, 5% para a taxa de desemprego em 2025 dos países da OCDE. Ou seja, são números positivos, inflação relativamente baixa, desemprego baixo e crescimento econômico. Então, inclusive, eles preveem aqui, é um aquecimento econômico leve, positivo. E, a não ser que aconteça uma catástrofe, realmente, um cisne negro, que é sempre uma possibilidade, dado o fato de que eles fizeram toda essa injeção monetária, e dado a crise da dívida americana e do global, que vai resultar em mais impressão monetária, esse risco do cisne negro existe, ele existe e ele, geralmente, não tem como a gente precificar, porque a gente nunca sabe qual é o buraco que vai levar no sistema financeiro e que vai necessitar a impressão de mais dinheiro para tapar. Fala, Júlio. Tem um outro dado que a gente falou meio paralelo aqui, mas que é interessante. A gente fala, às vezes, de PIB, que é o quanto que gera de receita, mas a gente tem que ver também uma das coisas, que tudo é americanófilo, tudo puxa saco dos Estados Unidos aqui. Mas uma coisa que é diferente... Somos, eu admito, eu boto uma plaquinha aqui, mas o... Chamamos os Estados Unidos de América. América, eu chamo de América. Esse dia estava rolando um vídeo aí, até tenho que terminar de ver, do Felipe Castanhari, e daí o cara criticando o Felipe Castanhari, e daí no meio do vídeo o cara fica falando o tempo todo dia estadunidense, meu pai, isso dói no vídeo, meu Deus do céu. Tá, bora lá. O Estados Unidos, ele tem uma quantidade de riqueza acumulada absurda. É assim, é absurdo a quantidade de riqueza. O PIB dos Estados Unidos é desproporcional também. O PIB per capita acaba sendo desproporcional. Tu pega o PIB per capita dos Estados Unidos, ele é comparável com o PIB per capita de países com população muito menor. Dentre os países de grande população, os Estados Unidos é muito disparado com o PIB per capita maior. Então assim, é muito potente. e dando alicerce para isso, tem a riqueza que os Estados Unidos tem acumulada. Eu sempre, eu pego esse dado do Databook Global Wealth da UBS, o banco aquele UBS. Eu vou colocar nas show notes. Os Estados Unidos tem por adulto 500 mil dólares acumulados. Por adulto, 500 mil dólares. Isso é muito dinheiro. Em média, cara, para para pensar. Em média, por adulto tem 500 mil dólares. Ele só é comparado com Suíça, Noruega, sabe, aqueles países extremamente pequenos. Comparando um outro país que tem uma população grande também, mas não tão grande como a dos Estados Unidos, que é o Reino Unido, é 300 mil por adulto. O Reino Unido é muito menor e é quase metade dos Estados Unidos da receita, do patrimônio acumulado por adulto. Então, assim, a resiliência que ele tem para enfrentar esse problema que vem ocorrendo à frente aí é muito grande. Ele consegue, o que vem ocorrer com os Estados Unidos para frente, ele vai matar no peito de uma forma muito melhor que no nosso Brasilzão, que a receita acumulada por adulto do nosso Brasilzão do último relatório é de 20 mil dólares. Até grande comparado com o que eu imaginava. 29 mil dólares. é o brasileiro. Caramba. Tem uma questão só da distribuição desse valor, né? Porque nos Estados Unidos o 0,1% reúne uma parada. Tem nesse relatório também, quem quiser ver a distribuição por desceu por faixa de 10 ali para saber o acúmulo, tem nesse relatório também lá nas páginas finais. É um relatório gigantesco, sei lá quantas páginas. Deixa eu perguntar para vocês. Eu quero perguntar para vocês, então, a gente falou bastante de perspectivas econômicas e eu quero, tá, dado tudo isso, Wolf, começando por ti. O que é o ciclo econômico e em que fase do ciclo está os Estados Unidos? Rapaz, parece que essa pergunta foi muito cuidada. tem fases e tem fezes, né? Parece o debate da CNN com o Joe Biden. Ele mandava as perguntinhas antes, mas não foi, hein? Não foi combinado. Desculpa, Júlio, te interrompi. Não, não, piadola retardada, vai lá, manda. Os ciclos econômicos, Teoria econômica, se quiser aí se aprofundar na teoria econômica, ciclos econômicos são aqueles estágios de expansão econômica, basicamente um ciclo, né? Tu tem aí o ciclo, né? Altas e baixas e tu tem a tendência, que é aquela linha que fica no meio. O ciclo econômico nada mais é que períodos de expansão econômica, onde o crescimento econômico está abaixo do potencial e a economia cresce a taxas mais elevadas, chamado período de expansão, aí passa do ponto potencial da economia e ainda expandindo e aí entra naquele ponto chamado de alegria, exuberância irracional, todo mundo tomando dinheiro, fazendo investimentos que não são tão produtivos ou tão inteligentes ou tão acertados, aí tu chega no pico da expansão, que é onde a economia atinge a capacidade máxima e depois do pico começa a desaceleração, a chamada contração, né? Aí a contração vai descendo, desacelerando, passa da tendência, que é o potencial, e aí quando passa da tendência, começa a entrar no período recessivo até atingir o vale, que é o ponto mais baixo, que é a chamada, né? O período da recessão econômica e se tudo ocorrer como a economia, a teoria econômica, né? Prevém, começa um novo período de expansão. Então, de forma bem resumida, o ciclo econômico são esses períodos de expansão, pico, contração, recessão e depois uma nova expansão. Aqui nos Estados Unidos, quem é responsável por tentar, tentar, estimar e calcular o ciclo de negócios do país é como eu falei antes, o National Bureau of Economic Research, o NBER. E é muito interessante isso, eu vou colocar nos show notes para os ouvintes desse podcast maravilhoso, o NBER tem a tabela com ciclos econômicos dos Estados Unidos desde 1854. Quantos meses foi o período de recessão? Quantos meses foi o período de expansão? Aí tem o pico. Então, a gente tem aí informações e dados muito interessantes e eu fiz esse trabalhinho simples, fui lá, dei uma olhada e anotei para a gente ver os ciclos econômicos dos Estados Unidos desde 1854 até 2020, que quando foi a última recessão, a recessão do COVID, e é claro que o nosso objetivo aqui vai tentar entender, será tentar entender o momento atual, certo? Então, por exemplo, se tu analisares a economia americana de 1854 até 1919, foram 21 meses de contração nesse período aí e depois 26 meses de expansão, ou seja, períodos de contração, e expansão bem parecidos. Pegando de 1919 até 1945, olha agora quando começa a se descolar o tempo de contração e o tempo de expansão econômica. Entre 1919, por que 1919? Pô, logo após a Primeira Guerra Mundial e antes do crash da Bolsa de Valores de 29. Entre 1919 e 1945 são 18 meses a economia se desacelerando até chegar no pico e depois 35 meses de expansão. Sinalizar de 1945 até 2020 são 10 meses de contração e 64 meses de expansão. Tudo isso está lá no site do NBR que eu vou deixar nos show notes. Mas os dados que eu quero trazer são dados mais atuais. eu fiz uma análise a partir de julho de 1980 porque 1980 é um turning point na economia dos Estados Unidos o Ronald Reagan é eleito como presidente e ele vai lá e diz o governo não é a solução do nosso problema o governo é o problema ele começa uma série de políticas pró-mercado redução de impostos fez muita guerra também gastou em defesa gastou bastante o Volkner presidente do Fed domou a inflação americana de dois dígitos tocando a taxa de juros para dois dígitos e quebrou o ciclo inflacionário que os Estados Unidos viviam isso foi bem importante e a década que nós três nascemos exatamente colocou a taxa de juros a mais de 20% e a inflação que era 12 foi para 3 em menos de um ano ou seja foi corajoso mas olha só a gente tem aqui por exemplo a economia americana pegando a ideia dos ciclos econômicos de expansão pico contração e vale site do NBR a economia americana tem um vale ou uma recessão em julho de 1980 atinge o pico em julho de 81 então isso foi um ano entre pico entre vale e pico pega esse vale de 1982 resultado da política do Volcker a recessão de 1982 olha só que interessante esse é o vale novembro de 82 depois do aumento das taxas de juros a economia se expande por 92 meses o pico é julho de 1990 a década de 80 grandes ganhos de produtividade computadores pessoais a Apple desenvolve o Macintosh abaixo daquela ideia a gente tem o pico em julho de 1990 aí começa a recessão a economia americana atinge o vale no fim da contração em março de 91 que foi a crise que custou a eleição do Bush Senior o Clinton é eleito it's the economy stupid que tem a recessão de 91 que elege o Clinton em 92 atinge o vale em março de 91 agora galera o vale o período recessivo de 91 gera um período de expansão de ciclo econômico de 120 meses que vai parar em março de 2001 com a crise do dot com desculpa a crise da bolha da internet em março de 2001 tem o pico a economia americana atinge um vale lá embaixo no período recessivo em novembro de 2001 principalmente em decorrência do 11 de setembro incerteza e etc então vale em novembro de 2001 73 meses de expansão como o Fux falou antes até dezembro de 2007 que é o novo pico do ciclo econômico estamos chegando lá o vale de 2009 junho de 2009 crise financeira crise no mercado imobiliário aí 128 meses de expansão o pico em fevereiro de 2020 com a crise do covid então o novo vale em abril de 2020 por que eu digo isso depois de abril de 2020 a economia americana entra num novo ciclo de negócios de expansão eu calculei a média entre o vale e o pico desde 1980 olhando de 80 teve um ano 92 meses 120 meses entre vale e pico eu calculei a média do período de expansão é 85 meses de período de expansão em média isso é um cálculo média básica matemática tem vários outros fatores econômicos para estar em jogo para analisar isso mas de abril de 2020 até abril de 2024 são 4 anos são 48 meses a média do período de expansão é 85 meses entendeu então tu acha que a gente está no meio do ciclo eu acho que a gente está ainda não sei se no meio mas num período de expansão entendeu num ciclo de expansão então não vai ter a recessão provavelmente não como eu falei antes o JP Morgan e o Standard & Poor's eles calculam que até o meio de 2025 pelo menos o país estaria livre de recessão é interessante isso que a gente fez vários episódios nos últimos anos até com Heraldo de Paula a gente falou mais de uma vez e ele trouxe vários dados realmente até assustadores assim de problemas econômicos que estavam acontecendo nos Estados Unidos e a perspectiva de que haveria uma recessão eu me lembro também do episódio que a gente fez com o Fernando Barbedo deve fazer um ano e meio ele falou não a previsão é os Estados Unidos tem uma leve recessão essa é a previsão salvo um evento exógeno que nem o Wolf comentou no início do episódio na prática a gente está prevendo essa recessão há dois, três anos e não aconteceu e vai sendo sempre empurrado 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 não acontece não acontece porque o choque do Covid ficou para trás e tem um outro fator que é muito importante que é os Estados Unidos está em déficit estrutural significativamente ou seja o governo está gastando muito mais do que arrecado e esse déficit também expande o consumo ele também expande a economia vocês entendem? porque ele aquece a economia esse dinheiro do déficit está sendo gasto é um déficit fiscal ele está sendo gasto em algum lugar e isso também gera crescimento econômico por um lado em aspas pode ser um crescimento econômico ruim até mas ele acontece e ele incentiva mais o consumo portanto ele não é ele não leva para a recessão o que leva para a recessão é justamente o momento que você tem que fazer o ajuste porque é insustentável fazer isso manter esse ciclo econômico desculpa esse gasto fiscal completamente descontrolado e aí entra o grande problema porque digamos assim a inflação sobe daí o Fed teria que aumentar os juros para conseguir conter a perda de poder de compra da moeda isso inibe a atividade econômica e o problema é como o governo o governo federal americano já está deficitário o déficit aumenta com o aumento de juros que é o que está acontecendo agora a taxa de juros a 5% está fazendo com que a rolagem da dívida tem um custo já superior a 1 trilhão e tal virou o maior gasto do governo americano então esse é o grande brete que o Fed se encontra né Wolf não é aí eles não tem a hoje eles aumentaram a taxa de juros e eles geraram a expansão do déficit por parte do governo federal americano e se o governo federal americano entra se a economia americana entra em recessão automaticamente aumenta o déficit porque entra seguro-desemprego e outras medidas contracíclicas que são previstas pelos keynesianos que já estão embutidas em legislação e na forma como o estado atua não só nos Estados Unidos mas no mundo inteiro que faz com que a atividade econômica cai né a inflação pode até estar aumentando a receita do próprio governo só que a atividade econômica cai se cai a atividade econômica caem os impostos aumenta os custos e portanto aumenta ainda mais o déficit e daí vira um problema essa é a bola de neve que pode levar ao meu ver para uma para um 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 cisne negro mas sim mas ela também pode ser só uma inflação de levemente mais alta ao longo desses próximos anos que vai cozinhando em banha lenta digamos assim essa essa dívida entendeu digamos que é eleito agora e tudo por isso que a política importa no final das contas porque não só todas essas decisões passam por crivos políticos mas seja se for eleito o Trump se for eleito o Biden ambos talvez o Biden muito mais tem interesse de não cortar o custo do estado americano e não fazer o superávit e resolver o problema da crise de endividamento então na prática ao meu ver existe uma propensão dos Estados Unidos continuar gastando demais e deteriorando a sua moeda a questão é só a velocidade dessa deterioração que vai impactar ou não para uma crise é eu sei que o Júlio quer falar alguma coisa eu vou ser breve é tudo isso que eu falei aqui é NBER e previsão de JP Morgan Standard Imports a única previsão que eu vou tentar fazer nesse episódio minha mesmo é que o Biden não será candidato tá essa é boa agora eu acho que ele vai ser o episódio é a teoria da conspiração alá Tucker Carlson alá Tucker Carlson mas falando sério por exemplo se o NBER esse episódio vai ao ar depois do primeiro debate o primeiro debate é semana que vem agora então caramba já só para deixar bastante claro para todo mundo dizem que esse primeiro debate vai ser vai ser o que vai definir se o Biden vai ou não vai a grande pergunta do primeiro debate das eleições americanas aqui é a quantidade de drogas que eles vão injetar no Biden para ele sobreviver isso se é ele e não um bicho lagarto pode ser um sólido pode ser um sólido mas por exemplo a questão é como foi não é decretado reconhecido pelo NBER que em abril de 2020 foi uma recessão então ali já sabemos que há um vale recessivo na economia americana a partir dali a expansão a grande pergunta é aonde é o pico dessa expansão eu não sei responder porque se o pico já passou foi ano passado a gente está no pós-pico a economia desacelerando e indo para uma contração uma coisa é fato baseado nos ciclos econômicos se houve uma recessão com o Covid a economia está expandindo uma hora vai ter uma contração uma hora vai vir uma recessão eu acho a grande pergunta é quando e o quão severo vai ser isso entendeu essa é a grande questão e uma coisa mais interessante eu ia falar sobre isso bom esqueci deixa eu só fazer um parênteses que é o seguinte isso eu acho que também é um tema que a gente pode abordar num futuro episódio que é a teoria austríaca é que justamente os ciclos econômicos são fruto da manipulação monetária feita pelos bancos centrais isso é não que o ciclo econômico não exista mas ele certamente é realçado ele aumenta a sua volatilidade devido a manipulação da moeda mas isso é pauta para outro dia Wolf eu não sei se tem mais alguma coisa desculpa só um pequeno comentário bem rapidinho por exemplo eu estava preocupado com essa contração recessão econômica no início desse ano o indicador que a gente aqui no meu trabalho eu analiso e a maioria das pessoas fazem isso é a taxa de juros do Banco Central eu pensei comigo a hora que o Banco Central começar a reduzir os juros para acomodar uma possível recessão eu falei é a hora de fugir para as montanhas brincadeira é claro é a hora de se preparar para uma recessão pois o Fed está lá manteve na última reunião não baixou e está segurando os copos aqui vendo o mercado de trabalho aquecido a inflação que eles controlam que é o PCE Personal Consumption Expanditure que está 2.8 acima da meta de 2% então eles estão mantendo o juros elevado estão vendo que a economia ainda está aquecida entendeu a hora que o juros começar a cair eu acho que a recessão está mais próxima desculpa Paulo te interrompi não perfeito eu acho que vai haver essa queda da taxa de juros e a economia só vai aquecer mais eu estava vendo o próprio Urro estava falando ah mas caindo a taxa de juros é indicativo que é o indicativo de que a economia está se deteriorando então é um bom momento de sair por exemplo de renda variável esse tipo de coisa porque vai ter uma queda da atividade econômica no entanto eu acho que eles têm um incentivo muito grande em baixar a taxa de juros independente da atividade econômica que é para ajudar o governo federal eles têm que ajudar no déficit o déficit é um problema então o FED está numa posição que ele está tentando controlar a inflação e ele está de fato ao meu ver controlando está diminuindo a inflação e isso faz assim que a inflação der uma amenizada tipo estabilizada mais perto do target eles vão começar a baixar a taxa de juros para aliviar o peso do governo federal americano enrolar essa dívida mas isso tudo são coisas que a gente pode explorar em outros episódios eu quero ir para as perguntas de patrão que a gente tem várias aqui vamos lá começando contigo pergunta do quero café eu tenho que responder essas perguntas difíceis tu pode dizer como bom economista depende pergunta dos meus alunos meus alunos perguntam assim como calcula o PIB consuma mais investimentos essas perguntas são difíceis cara os nossos patrões são alto nível eu sei pergunta do quero café vernão com açúcar sem açúcar Starbucks Dunkin Donuts comei o café com creme sem açúcar lá no Dunkin Donuts que é o café aqui de Massachusetts viu o comercial é o melhor café preto sem açúcar quero café vernão o BD vai ser mesmo candidato democrata existe algum movimento para colocarem Obama Clinton a Kamala resposta rápida tem várias outras perguntas já estouramos o tempo mais uma vez pergunta não foi combinada eu não fiz aquele comentário anterior porque eu sabia essa pergunta como a gente está na mesma sintonia resposta rápida creio que sim eu creio que existe uma grande chance de que Joe Biden não será o candidato democrata por vários motivos quem será o candidato acha popularidade saúde o cara está todo bagunçado e etc e quem tu acha que seria? excelente pergunta não sei dizer algumas pessoas dizem que provavelmente poderia ser Michelle Obama e etc outros fazem acreditem ou não quem segue a política americana acreditem ou não o nome do governador da Califórnia o Gavin Newsom está sendo cotado um amigo meu me contou essa também se fosse para postar eu postaria na Clinton essa mulher ela tem um controle do partido democrata enorme ela tem uma tara por ser presidente só que ela é muito odiada só que comparado a um velho decrépito estamos todos torcendo que ela diga a cesta dos deploráveis de novo um amigo meu republicano aqui ele me contou que a estratégia é se o Biden conseguir atravessar esses debates de alguma forma sabe-se lá como é colocar o próximo presidente na vice como vice do Biden que o Biden consegue ganhar as eleições e daí é eleito e cai fora logo nos primeiros meses e passa para o vice então o negócio vai ser o vice do Biden que daí parece que está indo esse cara da Califórnia ou botar a Hillary ou a Hillary consegue mexer com os homens lagartos e ela acabar aparecendo galera um comentário rápido porque esse comentário que eu vou fazer daria um outro episódio é o seguinte uma grande questão debatida economicamente nos Estados Unidos tenho certeza que o Júlio talvez já ouviu isso é os indicadores econômicos que é uma coisa que é a percepção do público das pessoas nas ruas de como está a economia se tu for hoje numa loja e conversar com o cidadão americano ele vai dizer que a economia está em frangalhos por causa do custo da comida de alimentos e tudo mais e esse é um dos motivos pelos quais se as pesquisas estão corretas e confiáveis o Trump está na liderança se perguntar para a galera na rua eles vão dizer que a economia está um lixo então existe essa percepção versus dados mas isso aí é assunto para outro momento é que tem a questão a economia pode estar tendo crescimento econômico mas estar inflacionária o Brasil viveu muito isso de ter a economia muitas vezes crescendo mas tem inflação então a pessoa está na merda só que a economia está crescendo agora vamos lá para a pergunta do Gerson Nunes alguém mandou lá na comunidade do Tapa algumas semanas atrás sobre as preocupações do cidadão médio americano as pautas identitárias saíram comparado com quatro anos atrás saíram das preocupações agora as principais pautas do cidadão médio americano são as econômicas básicas ali emprego economia e imigração por isso que o Trump está liderando é daí o Trump surfe aí perfeitamente tem a pergunta do Gerson aqui que é basicamente o tema que a gente tratou o episódio inteiro tenho ouvido economistas comentando da crise financeira que se abaterá sobre os Estados Unidos há mais de quatro anos vários sinais inversões de juros de longa e curta duração aquecimento de economia mercado de trabalho aparentemente algo está segurando postergando a chegada dessa crise se esse pressuposto é verdade quais as medidas estão conseguindo segurar a crise da minha parte eu acho que é o que a gente comentou na economia privada é muito pujante os Estados Unidos detém um capital intelectual absurdo e é isso que você diz ai porque a China vai dominar o mundo cara partido comunista não tem como dominar o mundo é uma falácia lógica porque é comando controle versus uma economia bottom up de baixo para cima não existe possibilidade esqueça a China pode crescer amanhã o tapa da mão invisível receberá uma ligação do Ray Dalio dizendo e que você sabe não crise pode acontecer essa crise que a gente falou mas na prática a economia privada é muito forte e é isso que está segurando ao meu ver a economia de destrambelhar o que tu acha Wolf e Júlio eu concordo contigo e eu vou citar uma informação que eu citei a gente comentou anteriormente a resiliência extremamente resiliente o setor produtivo da economia dos Estados Unidos inteligência artificial energia né mesmo com as restrições do governo federal entendeu na extração de óleo petróleo gás natural ainda assim a economia segue resiliente com altas taxas de juros então é não é querer falar é experiência americana entendeu tem problemas tem desafios no longo prazo mas é uma economia que é o rock balboa ele leva uma porrada e se levanta rápido para enfrentar o drago lá no rock 4 está sangrando e está caminhando e está dando soco pô cara vamos de volta para a década de 80 gente poxa vida brincadeiras à parte concordo porque as duas resiliência principalmente do setor produtivo tu para para pensar as duas soluções americanas que tem que é o isolacionismo o Estados Unidos participando mais dos outros países politicamente guerra escambau as duas ao meu ver tem uma posição boa para os Estados Unidos eu talvez ficar no meio das duas é que seja ruim mas as duas é uma boa eles estão numa posição de liderança versus as economias que são absurdas pega o duplo déficit que se tem nos Estados Unidos ele tem déficit na balança e ele tem déficit no governo e ele mantém isso cara e assim ninguém mais faz só eles é um diferencial que só os Estados Unidos conseguem fazer e ok os outros tem que jogar com isso ele é o único que tem uma arma na sala e o resto tem que ficar quieto porque talvez a China pode crescer e peitar os Estados Unidos em algum momento mas esse poderio todo que eles têm poderia o militar poderia o militar projetado no mundo todo coisa que a China não tem nem próximo disso então é bizarro tu acreditar que isso tudo eu falei por causa do Ray Dalio é bizarro tu acreditar que a China vai passar os Estados Unidos no decorrer das nossas vidas eu acho que isso a gente não vê é muito difícil é muito difícil mesmo é que tu pode ter subiu obviamente o PIB da China o PIB per capita só que olha a quantidade de cidades que eles fizeram aquelas cidades fantasmas e depois derrubaram tanto construir apartamentos que não tinham demanda como destruir eles aumentaram o PIB os dois são atividades econômicas que o PIB considera como positivas só que na prática não é crescimento real aquilo é uma bobagem só que é típico de partido comunista e a própria vontade da China tu vê assim qual é o afã deles o único país do mundo que tem um afã de ser o mandante de ser o xerife do mundo é os Estados Unidos a China tu vai ver eles não querem ser o mandante no mundo eles não querem mandar eles querem tirar proveito das suas relações ali tira proveito com a Europa tira proveito com os Estados Unidos mas eles querem ficar na deles eles não tem muita saída eles estão ali ok vão expandir agora por dentro pela roda da seda ali eles vão tentar fazer comércio mas é aquilo ali eles não vão projetar o seu poder pra fora isso só os Estados Unidos tem cara e os Estados Unidos tem uma série de alianças no mundo que a China nunca vai conseguir chegar nem perto disso porque a China só vai conseguir fazer aliança com o país bosta ofendendo tu aí folks é brasileiro também mas é assim talvez a gente se encontre numa trincheira um dia eu vou lá defender o Lula tem dois fatores aí que a gente vai lá vai lá eu ia pedir a pergunta eu ia puxar a pergunta do Arthur tu quer comentar uma coisa antes é rapidinho é menos de 10 segundos tem dois fatores aí que pode ser o cisne negro que pode bagunçar a questão econômica e de projeções para o futuro que é a questão da Rússia e da Ucrânia que a Ucrânia tá perdendo a guerra a longa guerra do Putin ele tá ganhando e a questão de China e Taiwan né gente a China tá só esperando ver quem vai ganhar a eleição pra ver se eles invadem Taiwan Taiwan não se eles veem que o Trump ganhou eles põem embaixo das pernas e não fazem nada se eles veem que os democratas ganharam né sei lá aí é uma coisa minha pode ser que eu tô errado não pode ser Taiwan não sou nenhum especialista não vou comentar mas eu acho que a China tem muito interesse em não entrar em guerra sim com o mundo pode ser ela ganha dinheiro fabricando e vendendo pro mundo não guerreando com o mundo entendeu a China tá interessada no Walmart é exato botar as buchigangas dela no Walmart é muito fácil cortar o petróleo da China ela não tem uma ela não consegue manter com o que ela produz ela entra numa guerra com o mundo os Estados Unidos não precisam nem atirar bomba é só cortar os caminhos até a China já era como é que ela vai seguir com a vida entendeu o mundo está muito interconectado e uma guerra global além das questões das bombas nucleares ela perde muito dinheiro pra muita gente pergunta do Arthur Weiler imagino que tenha desenvolvido ao longo do programa com o Vernan a atual conjuntura econômica nos Estados Unidos e alguns indicadores antecedentes pra uma crise poderiam apontar quais estão com a sinalização mais ou menos forte eu acho que eu citaria o PMI mesmo que deu uma subida indicando que o crescimento econômico está talvez acelerando um pouquinho eu não sei Wolf o que mais tu acha eu cito o que eu já citei dos empregos que estão abertos ainda então há margem aí os empregos e o capital acumulado que os Estados Unidos tem mas isso não é de curto prazo isso é de longuíssimo prazo não tem como queimar esse capital eu vou citar duas coisas aqui e agora eu vou dizer que nem eles dizem no inglês I will let the cat out of the bag falamos só de coisa boa agora eu vou largar uma bomba vai manda o que eu ia citar é a questão do endividamento das famílias dos Estados Unidos em termos de cartões de crédito e etc eles exauriram as poupanças que eles acumularam durante o Covid e isso é uma das razões pelas quais o consumo se manteve elevado então o endividamento por exemplo com linhas de crédito está muito elevado mas eu vou deixar nos show notes pra vocês e pra galera o relatório do Standard & Poor's que eles dizem da probabilidade de recessão nos próximos 12 meses eles falam de muita coisa boa S&P do que nós falamos aqui probabilidade de recessão nos próximos 12 meses está em 25% é considerada uma probabilidade não tão alta porém um pouco acima da média das últimas recessões que eles calcularam probabilidades mas como disse uma vez uma pessoa que eu conheci ele apontou pra uma empresa de seguros na rua e falou tá vendo aqueles caras ali eu falei o que que tem eles vendem uma mentira e o que que tu tá querendo dizer eles vendem pra ti uma coisa que não aconteceu e o que que tu tá dizendo essa é a questão das probabilidades estatísticas a gente não sabe o que vai acontecer se não vai mas eles tentam calcular uma probabilidade de recessão 25% não tão alta como eu falei mas acima da média das demais eu baseado em outros relatórios não creio que virá nos próximos 12 meses mas concordo com os dois itens que vocês comentaram e essa questão micro econômica do grande endividamento dos indivíduos em linhas de crédito e tudo mais que pode brecar o consumo no futuro e como o PIB americano é 68% do consumo das famílias isso pode afetar o PIB de maneira geral uma coisa muito interessante com a dívida dos países historicamente o que acontece é justamente a dívida ela começa no mercado privado e gradualmente ela vai sendo puxada pra dentro do setor público um exemplo o student loan nos Estados Unidos os empréstimos para os alunos irem pra faculdade empréstimos subsidiados que o governo americano propiciou inclusive se inflou o custo das faculdades enfim teve um monte de efeitos e se tornaram impagáveis o que que fez o Biden fez uma ele fez uma moratória uma moratória e uma certa anistia de dívidas e onde é que foi parar isso ou seja o governo assumiu essa dívida e puxou pra dentro do seu balanço e lá tá mais uma dentro daqueles 32 trilhões é mais uns trocados lá dentro entendeu então tipo isso gradualmente vai acontecendo sempre então essa dívida aí por exemplo cartões realmente verdade mas tipo se o problema passa a ser a dívida das pessoas a dívida das casas o governo vai lá e põe pra dentro do seu balanço e a vida segue e eles imprimem moeda pra pagar essa dívida é assim que funciona o sistema resumidamente e eles conseguem fazer isso de uma forma muito mais fácil que os outros países exatamente porque eles exportam a inflação deles Arthur Weiler pergunta dupla aqui pra fechar Vernon supondo que o Trump vença as eleições provavelmente haverá cortes de impostos subsídios a alguns setores e mais intervenção de produtos chineses no mercado ou seja medidas que pioram a situação atual de despesas com a dívida e fica cada vez mais incontornável um ajuste importante na economia dos Estados Unidos na sua opinião este ajuste seria uma interferência do Trump no Fed por exemplo desvalorizando mais ainda o dólar e trazendo mais inflação ou o corte na carne feito pelo executivo do Congresso e daí pra complementar ele mandou estamos vivendo anos de comércio internacional negativo como não tinha acontecido há muito tempo como com qualquer candidato americano eleito esse protecionismo deve aumentar ainda mais e a inflação veio pra ficar mesmo ele mandou um link ali da Infomani mostrando como realmente a economia global tinha diminuído o comércio no último ano o que tu acha Wolf o homem mau laranja ele vai ele vai cortar a despesa ou o Fed vai ter que imprimir moeda pra empurrar a bagaça eu vou falar que eu falo pros meus alunos às vezes eu vou pesquisar e na próxima eu te respondo eu tô brincando eu vou responder eu falei patrão é patrão grande Arthur Weiler abraço pra você brother eu queria deixar um abraço vai estar assistindo provavelmente pra minha namorada Ana Letícia olha aí olha aí olha aí se ela estiver assistindo amor eu te adoro tu é linda maravilhosa sensacional qualquer dúvida que tu tiver a gente esclarece depois tu tá namorando uma brasileira cara vai pros Estados Unidos mas não sai do Brasil olha só o tapa também é amor então aproveitei essa oportunidade respondendo a pergunta eu acho que tudo vai depender do que vai acontecer no congresso o Trump foi conseguiu implementar diversas coisas interessantes no seu no seu mandato de quatro anos que quando ele foi eleito em 2016 cara ele deu uma lavada ele levou a casa a câmara e o senado juntos entendeu ele só não aprovou a eliminação do Obamacare porque o John McCain foi lá e votou contra no senado ele perdeu por um voto né e não conseguiu aprovar vai depender do que vai acontecer no congresso não creio que Trump vai gastar vai reduzir gastos do governo americano não vai o que ele vai fazer ele vai aumentar gastos dá pra esquecer que o Trump claro que era covid era pandemia na gestão dele injetou mais de dois trilhões ele colocou um PIB brasileiro nas mãos da população americana em termos de nova impressão de moeda então não vai reduzir gastos porque o Trump ele se elege em 2016 prometendo proteger a seguridade social não vou tocar no social security e ele promete reformar a parte militar norte-americana isso é gasto de governo também então não vai reduzir gastos o que eu acho que pode acontecer claro que depende da aprovação de congresso é a redução das regulações sobre diversas indústrias quando o Trump era presidente uma coisa que eu acho interessante que ele fez e a nossa análise aqui tende a ser mais técnica eu sei que ele falou bobagem eu sei que ele o laranjão no twitter lá falando bobagens ele passou uma emenda que fazia o seguinte para cada nova regulação tinham que ser eliminadas duas então eles conseguiram o chamado red tape a burocracia reduziu demais no seu mandato e isso fez com que a economia dos Estados Unidos se tornasse muito produtiva a produtividade no mandato do Trump estava praticamente igual a produtividade da década de 80 e 90 quando a economia americana estava muito produtiva em termos de produção energia e tudo isso daí vai depender do Congresso então não creio que ele reduza gastos creio que ele faça reformas regulatórias para reduzir burocracia e qual era o outro comentário que ele fez sobre a economia internacional não era mais é justamente o aumento do protecionismo porque ele vai aumentar tarifas contra produtos chineses esse tipo de coisa creio que vai fazer isso também creio que ele vai fazer isso também vai continuar fazendo isso que o Biden também está fazendo o Biden também é um pouco protecionista ele favorece a indústria americana porque para mim que eu creio no livre mercado ou no comércio mais livre apesar de que a gente sabe que a China tem uma relação um pouco desigual no que eles fazem lá na China com produtos e empresas americanas a economia americana se beneficiou muito nas últimas décadas com os produtos mais baratos chineses entrando aqui creio que o protecionismo vai aumentar sim mas como eu mencionei anteriormente vai depender se ele conseguir ganhar o congresso também e eu não sei vai depender de vários outros fatores não acho que vai acontecer mas algumas pessoas dizem que os democratas podem ir adiante e etc e querer colocar ele na cadeia ainda mas eu acho que não vai acontecer Júlio e ele pode disputar de dentro da cadeia pode pode né acho que sim pode olha eu acho que a visão que eu tenho dele é aquela do presidente de empresa que é o que é o mitê dele então o que que é o que ele fez no outro mandato dele ele vê como uma empresa então ele vai forçar o banco pensa bem qual é o banco da empresa Estados Unidos é o Fed ele vai forçar o banco a baixar taxa de juros ele vai querer eu sei que não mas o discurso dele durante o mandato vai ser para baixar taxa de juros eu concordo do mesmo jeito que o empresário não consegue forçar o banco a baixar taxa de juros o discurso dele vai ser para baixar taxa de juros eu quero menor taxa de juros ele vai encher o saco para isso ele vai querer aumentar o orçamento dele ele vai ele vai no conselho que é o presidente de empresa vai no conselho da empresa eu quero mais orçamento eu preciso investir eu preciso investir eu quero mais dinheiro é o que ele vai fazer com o congresso ele vai querer arregaçar com tudo e ele vai defender a empresa dele ele vai defender os Estados Unidos frente aos seus concorrentes ao máximo possível que é a China e tudo mais então assim respondendo parte da pergunta do Arthur eu acho que ele não está nem aí para o dólar eu acho que se o dólar explodir o Trump vai achar vai ir para um outro lado ele quer ele quer é outro caminho ele não está muito preocupado com o dólar quem tem que se preocupar com o dólar na cabeça dele é o Fed não é ele então se o dólar perder valor não é problema dele eu concordo 100% com essa tua variação acho perfeito Júlio ele é um empresário e ele é um empresário bonachão e ele gosta justamente disso tudo ele gosta de poder de orçamento e tal ele não tem nenhum incentivo econômico para diminuir a capacidade do governo dele de agir e deixar a marca essa questão do Banco Central e a pressão sobre o Banco Central o Trump já fez essa pressão quando ele era presidente e eu quero fazer um comentário ele fez para baixar os juros na época eu sou um crítico da ideia enquanto estava o juros estava 1% 0,5% 0,5% baixa isso aí vocês estão estragando a economia nem me lembre o juro era 2% a inflação era 1,5% o que aconteceu bom, foi antes da pandemia mas a questão é a seguinte eu sou um crítico da ideia filosófica institucional de um banco central eu li o livro do Ron Paul o fim do Fed entendeu eu acredito em concorrência monetária eu acredito em tudo isso eu sou um crítico toda vez que eu passo eu fui num evento no Federal Reserve de Boston aqui meses atrás toda vez que eu vou lá eu me sinto caminhando eu estou entrando dentro do império entendeu passa musiquinha no meu ouvido vai vir o Palpatine lá eu vou reduzir as taxas de juros sei lá é o império do mal ele está fazendo toda essa argumentação para botar o mas no fim é isso mas mas esse cara tá esse cara que está no comando do Fed o Jay Powell ele foi apontado pelo Obama ele ficou no Trump e agora ele está aí nessa bagunça que é o governo Biden então se tu vê as entrevistas dele ele é um cara que ele não tem muitas emoções e ele é o presidente do Banco Central que tem que ser assim não dado muito emoção que tem que ser um cara frio e tudo mais eu creio que o Trump possa tentar exercer uma pressão sobre ele que nem ele fez quando era presidente mas sem muito sucesso entendeu o Banco Central americano do limite que ele pode ser uma instituição independente apesar de ser um Banco Central com autoridades de governo entendeu eu acho que a política uma forma retórica de pressionar o Banco Central o Trump pode fazer mas sem sucesso eu acho que eles vão continuar tentando basear suas decisões em dados e etc perfeito pessoal ótimo vamos lá para considerações finais breves e lembrando que a gente vai falar de eleição americana com o Vernon Wolf em alguns meses vai lá Wolf queria agradecer Júlio e Paulo mais uma vez por essa oportunidade a questão brevemente vou fazer os meus comentários mas a economia americana é o tema do mundo o mundo inteiro olha para os Estados Unidos eles querem saber se o J.I. e o Paulo vai espirrar para que lado para que lado ele dormiu na cama como é que ele vai acordar porque o Júlio falou falou sobre o PIB americano 26, 27 trilhões de dólares a distribuição do PIB no mundo é muito desigual os Estados Unidos é 25% do PIB mundial para você ter uma ideia é muito grande então eu acho que a gente tentou dar algumas pinceladas sobre o que está acontecendo mas como a economia continua sendo uma ciência social entendeu que envolve seres humanos decisões individuais é muito difícil prever entendeu e eu dada a incerteza pelas quais as nossas decisões são baseadas muitas vezes eu acho que a economia faz um trabalho limitado mas decente em tentar prever o que vai acontecer então eu acho que foi bacana vamos esperar o que vai acontecer e eu prometo esse ano tem eleição eu me comprometo aí no nosso próximo episódio vai ter câmera melhor eu comprei uma câmera na verdade não vai ter eu comprei só que ela ela parou de funcionar ontem à noite por algum motivo tá made in China a proposta vai comprar agora depois que o Trump ganhou e mais caro viu na época do Trump era baratinho a inflação pegou até os eletrônicos não tô brincando então eu agradeço a oportunidade aí e foi um prazer mais uma vez um abraço para todos os ouvintes do TAPA aí e vamos vamos seguir nessa daí isso quem está nos ouvindo aqui e mande esse episódio para um amigo porque a economia dos Estados Unidos é importantíssima não só porque nós dois moramos aqui mas a economia dos Estados Unidos afeta muito o Brasil e a gente não se dá por conta disso então por isso que a gente se debruça sempre desde o início do podcast sobre a economia dos Estados Unidos porque é o é o é o grande motor do mundo né esse motor é um pouquinho uma coisinha acontece nos Estados Unidos é o evento da soja que agora a gente nem se debruçou sobre isso né tá tendo toda uma discussão entre Brasil China e Estados Unidos sobre sobre a venda da soja pode afetar diretamente o Brasil pode dar uma porrada violentíssima no Brasil se isso ocorrer então Estados Unidos é muito importante então a gente tem que se debruçar sobre isso esse é o motivo de a gente fazer esse episódio então mande para o seu amigo muito bom pessoal prazer inenarrável sempre compartilhar com vocês esses episódios torço que a nossa audiência tenha aprendido alguma coisa de útil e se vocês quiserem se debruçar mais sobre os assuntos tratados entrem nas notas do episódio que estão aí no descritivo do episódio e vão lá no nosso site e entrem nos indicadores vale a pena a ciência econômica é algo fascinante que ajuda a gente na tomada de decisões do dia a dia e portanto é algo que deve ser acompanhado por qualquer pessoa que tem patrimônio ou que faz investimentos ou que tem negócios ou que vive no planeta sem ser um mendigo fechou pessoal? até a próxima até muito bem muito obrigado pela sua audiência e se você gostou do Tapa avalie o Tapa ajude a gente a ser divulgado como um conteúdo de qualidade se não gostou pode ficar bem à vontade também colocar porque que não gostou e eu demorei Júlio mas eu voltei a dar uma olhada nos nossos comentários de YouTube andei respondendo até de forma ríspida algumas pessoas ali e quem foi ao meu ver desonesto enfim tal mas fique bem à vontade eu gosto de ler os comentários do YouTube e também podem comentar lá no Instagram a gente sempre dá uma olhadinha mas é isso dei uma avaliada no podcast para mais pessoas verem a qualidade do Tapa da Mãe Visível exatamente sobre a economia dos Estados Unidos e tudo mais a gente conversa sobre a economia também dos Estados Unidos e do Brasil e de tudo lá na comunidade do Tapa da Mãe Visível você quer ver esse nosso projeto crescer então faça parte dessa comunidade em tapadamainvisível.com.br barra comunidade faça uma contribuição mensal e ganhe a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas esperadas pelo mundo que prezam pela liberdade e que se encontram na nossa comunidade te encontramos lá eu e o Fux e muito obrigado pela sua audiência até uma próxima até mais e o Fux Obrigado.